Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, vamos falar sobre as novas skins da Overwatch League. Chegou 312 novas skins no Overwatch, a gente fez dois vídeos aqui na Central ontem, falando que tinha lançado e também um vídeo mostrando todas as skins, as 312. Então se você não viu as skins ainda, você pode ver o vídeo aqui, ou também pode entrar dentro do jogo, que as skins todas estarão lá. Eu comentei ontem que quando você entra no Overwatch, você recebeu 100 tokens de graça da Blizzard pra poder comprar uma skin de algum time que você gosta, de algum herói que você gosta. E muita gente não sabe, mas pra conseguir tokens, você obrigatoriamente vai ter que gastar dinheiro real. Você vai ter que comprar os tokens pra poder comprar as skins, e o preço tá bem caro. Eu até vou fazer um vídeo separado depois falando a minha opinião sobre os tokens e também sobre o preço deles, que eu tô achando absurdo. Mas e se eu te falar que eu tava olhando aqui pelos fóruns da vida do Overwatch, e eu descobri que existe uma forma de você ganhar mais 100 tokens de graça. Então você fica com os 100 que a Blizzard te deu e compra uma skin, e você ganha mais 100 por fazer isso aqui que eu vou te mostrar agora. E você vai ficar com 200 tokens, e você vai ter 2 skins, que é muito bom. Tudo que você tem que fazer, basicamente, é entrar nesse link que eu vou botar na descrição, que é o OverwatchLeague.com. E tá rolando uma promoção lá, que se você cadastrar a sua Battle.net, o seu país e o time que você torce, você ganha 100 tokens adicionais pra comprar mais uma skin. É muito fácil, você vai vir aqui, colocar o seu e-mail, e-mail da sua conta, você coloca ali o seu país e também o time que você torce. E pronto, você aceita ali os termos e bota pra pegar os seus tokens. Eles fizeram essa promoção pra você receber no seu e-mail atualização e informações sobre a Overwatch League. Times que venceram, times que vão jogar, então eles vão mandar várias coisas pro e-mail de vocês, e em troca disso você vai receber 100 tokens pra comprar uma skin. Eu já fiz o teste, já cadastrei as minhas contas, porém, os tokens não caíram ainda na minha conta do Overwatch. Muita gente no fórum tá falando que os tokens não caem imediatamente, demora algum tempo pra chegar na conta oficial os tokens. Então se cadastra que em alguns dias deve estar caindo na sua conta os 100 tokens adicionais, e você pode comprar aquela skin que você queria. E juntando com os tokens que você já tinha, você vai ter duas skins sem gastar nada. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui na central, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa, fui!